Você que já trabalha com impressão 3D, ou faz seus projetos aí em casa, trabalha com marcenaria, esse tipo de coisa, tá pensando em comprar uma cortadora laser? Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo as 5 melhores cortadoras laser de 2022. Vem comigo! Fala, gente! Tudo bom? Meu nome é Rafael Baez, sou designer de produto, e hoje eu vou te mostrar as 5 melhores cortadoras laser de 2022. Uma coisa que a gente precisa deixar de cara aqui, tirar do caminho, é... Essas cortadoras são voltadas ao público maker. Ou quem tem um escritório pequeno, então são cortadoras de entrada, com o foco sendo custo-benefício, tá bom? E mais uma coisa, não adianta me perguntar se a cortadora corta cor, se corta metal, se grava não sei o quê. Gente, o ideal é que vocês façam essa pesquisa por vocês, entrem no site da fabricante, olhem o modelo, vejam o que as pessoas estão falando pelo YouTube, porque eu não conheço todas as cortadoras, não experimentei todas elas, e cada material é diferente, cada velocidade de trabalho é diferente, enfim, tem muitas variáveis, e o melhor que vocês podem fazer é vocês estudarem sobre o produto que vocês estão comprando. Esse vídeo tem o objetivo de listar aqui o que eu acho, olhando para as especificações, são as 5 melhores cortadoras que a gente tem no momento disponíveis para você comprar com um valor acessível. Bom, sem mais delongas, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Bora lá! O nosso primeiro modelo, que é o modelo mais básico, mais simples e mais acessível, que custa apenas R$ 1.000,00 no AliExpress, é a Nege Master 2S. Ela tem uma área útil de 170 por 170 milímetros, e o bom dela, a qualidade maior dela, eu acredito que seja a mobilidade. Você, pelo formato dela, pela estrutura dela em forma de T, você consegue posicionar ela em cima de vários objetos, tá? Então, se você quer gravar uma tábua, se você quer gravar, por exemplo, um móvel maior, uma mesa, você consegue movimentar, ela tem uma flexibilidade muito boa para fazer esse tipo de gravação. Ela não é aconselhada para cortar, apesar de ela ter um bom laser de 5.5 watts no diodo, tá? Então, tenham muito cuidado quando vocês forem comprar um laser que fala que é 100 watts. Geralmente, isso é a potência de entrada. Vão verificar a potência de saída do laser, a potência do diodo, da luz que sai do diodo, tá? Então, esse aqui é 5.5 watts. Então, você vai conseguir fazer diversas gravações com essa maquininha com valor super acessível. A nossa segunda máquina é a Scoop Fan S9 e S10. Eu juntei esses dois modelos em um só, porque a S9 e a S10 têm basicamente a mesma configuração, porém a S10 tem alguns upgrades, algumas vantagens em relação à S9 que eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, as duas têm uma área de corte de 410 por 400 milímetros, uma ótima área de corte, tá? Elas têm uma tecnologia que deixa o laser mais fino, então tem uma precisão muito boa. O laser fica com 0.8 milímetros, tá? Então, é um laser muito preciso. 0.08 milímetros, tá, gente? É muito preciso. Elas duas têm um fácil ajuste de foco, então você consegue descer ali o seu módulo laser, subir e descer ele para você focar bem na superfície que você está gravando. E a Scoop Fan S9 custa R$ 2.000, tá? Agora vamos para a Scoop Fan S10, que mantém essas mesmas propriedades que eu falei anteriormente, mas ela tem algumas coisas a mais. A primeira coisa, e que é mais impressionante, é o laser duplo. Ou seja, os caras pegaram dois lasers de 5.5 watts, juntaram e fizeram um laser de 10 watts. Então ela tem o dobro da potência da Scoop Fan S9. E isso é muito legal, porque você consegue cortar materiais mais espessos, você consegue gravar com mais profundidade também. Então é uma máquina realmente bem potente. A Scoop Fan S10, além disso tudo, ela tem guias lineares no eixo X, e ela vem preparada já para você aplicar o Air Assist. Então você pode comprar ela, inclusive, com o Air Assist, que a gente já falou aqui no canal, como isso ajuda a gravação a laser, melhora a qualidade, melhora até um pouco da potência do laser, tá? Então ela também é preparada para isso. E ela custa por volta de 3 mil reais no AliExpress, o link também vai estar aqui embaixo. Então é uma diferença de mil reais, mas você pega um laser com o dobro da potência e com mais algumas vantagens que aí você tem que julgar se vale a pena ou não. Mas eu digo que o laser realmente é impressionante, tá? E às vezes você vai conseguir gravar, cortar coisas que você não conseguiria com o laser padrão de 5.5 watts. Uma das coisas que eu esqueci de falar sobre a S9 e S10 é que elas têm um upgrade que você pode comprar à parte, que é uma forma de você expandir a área útil delas. Então você sai de 410 milímetros de largura para 950, então quase um metro de largura. Você pode instalar isso tanto na S9 quanto na S10. E é muito interessante. Eu acho que vale a pena demais para quem quer gravar objetos maiores, como letreiros, esse tipo de coisa. E a S9 tem review aqui no canal. Então não deixe de conferir, eu vou deixar aqui na descrição também. E a nossa terceira cortadora é a X2-D1, ou D1. Essa cortadora foi a revolucionária. Ela foi a primeira a trazer o sistema de laser duplo que vocês já viram nas outras cortadoras aqui. Ela tem, então, dois lasers de 5 watts que somados dão 10 watts de potência. Então ela corta muito bem. Além disso, ela tem uma estrutura muito robusta, toda de metal. As rodanas são de metal. Ela é realmente muito robusta. Você tem a facilidade ali do ajuste do foco no eixo O. Não tem eixo Z, mas assim, você consegue subir e descer o módulo também de forma fácil. E uma das coisas mais interessantes que eu acho é um tensionador de correia de fábrica. Então você consegue também, como algumas impressoras já tem também hoje em dia, você consegue tensionar a sua correia para deixar a movimentação dela ali certinha. Ela está custando hoje R$3.500 no AliExpress. Felizmente, gente, eu sei que nem sempre é tão fácil trazer no AliExpress, mas a gente não tem essas cortadoras no Brasil. E o AliExpress muitas vezes sai mais barato você comprar de lá, até mesmo sendo taxado, do que comprar aqui no Brasil. Então você tem que dar uma pesquisada e ver se vale a pena ou não. E se você quer utilizar cortadora laser ou impressão 3D ou qualquer outro meio de fabricação digital para criar seus produtos, tem um curso de modelagem para impressão 3D que vai cair como uma luva para você. O link da próxima turma está aqui embaixo, a lista de espera já está aberta, então se inscreve lá para você não ficar de fora dessa. E agora vamos ao nosso quarto barra quinto, ou sexto modelo, que é a Atomstack A10 barra A20. Então são dois modelos, A10 e A20. Como foi a Scoop Fan S9 e S10, eu preferi juntar aqui para a gente falar o que é igual, porque elas são muito parecidas, já o que é diferente a gente fala depois. Bom, as duas tem uma área útil de 400 por 400 milímetros, tem sensor de fim de curso, tem 0.08 de precisão no laser, então um laser muito fininho de 0.08 milímetros, ajuste fácil do foco. E a coisa mais sensacional que as duas tem, que difere elas dos outros modelos aqui, é a tela touchscreen de operação offline, ou seja, você não precisa estar ligado com elas no computador para você operar, você pode mexer na telinha ali, que é muito legal que você vai conseguir operar ela tranquilamente. isso é muito bacana. Obviamente você não vai conseguir fatiar não, obviamente você não vai conseguir fazer os caminhos ali, mas você vai conseguir já botar para imprimir o que você já tiver, esse tipo de coisa, então ela é muito legal por causa disso. Bom, qual a diferença então da A10 para A20? A A10 tem dois lasers de 5 watts, então ela tem 10 watts de potência, e ela chega ali por volta de 1.200 graus de sinterização, ou seja, o laser dela esquenta a superfície a 1.200 graus. Já a A20, ela tem quatro lasers juntos, quatro lasers de 5 watts, então ela tem total 20 watts de potência do diodo. Cara, isso é fantástico, ela foi a primeira a trazer essa tecnologia, e ela é incrível, ela corta até metal, são placas finas de metal ali de 0.5 milímetros, meio milímetro de espessura, mas corta, que é uma coisa que eu acho que nenhuma outra laser de diodo já fez, então ela realmente é muito impressionante, e eu acho que hoje é laser de diodo mais potente que tem aí no mercado, tá bom? Uma coisa que é muito legal da A20, que a A10 não tem, é o sistema de Air Assist já integrado nela, então você compra, ela já vem com isso de fábrica, isso é muito bacana, e totalmente necessário pela potência desse laser aí. Bom, a A10 está custando 3.800 reais, em média, já a A20 está custando 6.000 reais, então realmente ela também tem uma crescida no preço substancial, então aí você vai ter que ver se vale a pena ou não. O mais interessante é que a Atom Stack tem um sistema de upgrade, então se você quiser comprar a A10 depois de trocar o módulo, você vai poder, não tem problema nenhum, você só vai ter que ver talvez alguma coisa em relação à sua fonte, mas eu acredito que não tenha problema, e vale a pena dar uma olhada no site deles, que eles têm um sistema de upgrade muito bacana. Bom, e os links então vão estar aqui embaixo na descrição também, se você quiser dar uma olhada. E o nosso último modelo é a Neige 3 Max, ela é uma cortadora diferenciada pelo tamanho, então ela tem uma área útil de 810 milímetros por 460, então é bem espaçosa, e você pode aumentar essa área ainda para 1030 por 810 milímetros, então ela é muito grande realmente. Uma das coisas interessantes dela é que ela vem com laser de 10 watts, então são dois lasers juntos de 5, como a gente já viu em outros modelos por aqui, ela vem com sistema de Air Assist embutido, janela, então vem de fábrica, mas vale a pena conferir, porque às vezes o seu modelo pode não vir, então confira onde você vai comprar, a lista ali certinho dos arquivos, das coisas que estão vindo junto com ela, dos itens que estão vindo junto com ela, tá bom? Ela conta também com Wi-Fi embutido, então você vai conseguir mandar seus arquivos para ela por Wi-Fi. Uma das coisas que eu achei bem interessante nela, é que ela vem com esteiras para conduzir os cabos, porque como você vai ter cabos muito grandes pelo tamanho dela, esses cabos podem ficar atrapalhando, então ela tem ali um sistema de esteiras, como a gente vê em máquinas industriais, para conduzir esses cabos, e você não ter problema com isso. Ela está custando hoje por volta de 3 mil reais, então eu acho que realmente é uma impressora com um ótimo custo-benefício pelas coisas que ela traz. E aí, qual dessas te interessou mais? Tem algum outro modelo que você conhece, que ficou de fora? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum, e se você quer ajudar esse canal a crescer ainda mais, clica aqui embaixo no botão Seja Membros e venha fazer parte da Força R3D, que tem vários benefícios exclusivos para quem está com a gente nessa missão de trazer conteúdos de fabricação digital, design de produto, modelagem 3D, entre muitas outras coisas. É isso, pessoal. Até a próxima, que a Força R3D fico com vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho